Após o prefeito Roberto Oliveira anunciar a pavimentação asfáltica de mais de 40 ruas, a Prefeitura de Eunápolis, através da Secretaria de Infraestrutura, iniciou nesta quinta-feira serviços de pavimentação no bairro Edgar Trancoso. De acordo com o secretário de Infraestrutura, Pedro Bonomo, os trabalhos tiveram início pela rua Geni Ribeiro, mas todo o bairro Edgar Trancoso será asfaltado. TV Eunápolis, a notícia de um jeito diferente. TV Eunápolis, a notícia de um jeito diferente.